O que é essa coisa? Apenas sai daqui, Josh! É muito perigoso! Vamos tentar parar isso! Vamos! Vamos! Cuidado! Ok! Cuidado! Acho que na próxima não vou conseguir desviar... Ai ai ai! Eu sabia! Os botões são muito aleatórios! Com o bosta! Que bem que tem ela... Para me ajudar! Não vai acontecer que ele vá me acertar daqui? Sério mesmo! Ok! Tudo bem! Tudo bem que acontece? Difícil, acho que ela tem alguma transformação rápida. Você tem que sair do seu lugar! E mudou de lado Eu vou... ele não vai morrer Ai... Me ajuda Eu vou morrer Ah, como é que não vai ganhar desse bicho? Eu tenho que desviar desse primeiro No meio... ... ... ... ... Deixe-me sair daqui. ... opa acertei um em e ele tá vindo pra cá a nossa cê tá é doido que que é isso cara é ver pra cima mesmo ae vou morrer ae beleza morri o top demais e como é que eu vou conseguir ganha de que que tem a de novo tesouro ali melhorar não dá pra melhorar o que tem aqui não vender não melhorar dela e aí e aí e aí e bora partiu já usou negócio na gente é que o negócio lá é o que a gente tem que acertar Vamos lá! Roque! Show-o! Roque! Vai lá no de lá que fica com o de cá? Ah! Me acertou. Valeu. Ae, acertou no lugar certo. Boa! Tem alguma coisa aqui, é? Como é que é preciso isso do nada, hein? Ae, acertou no lugar certo. Ae, acertou no lugar certo. Chava, esqueça! Me pegou, me pegou. Item pra todo lado. Boa! Eu não posso agora! Chava! Ok! Ah, não, essas mãozinhas não. Esses negócios que não fazem nem cócega, né, esses drens. Eita! Nossa, minha parceira tá mandando ver ele. Ai, olha o tamanho desse bicho! Sumiu. E agora? Vou aparecer aonde? Vamos! Ok! Do nada! Pelas costas ainda. Vou trocar que não vai dar não. Olha lá, olha lá. Vamos lá, Shubba! Ok! Quero ficar aquecendo aqui, mas... Supraaquecimento, vambora! Errei! Ele vai aparecer do outro lado, hein? Ai, ai, ai! Vamos lá, atira nele atrás. Nesse de trás aqui é só esse negócio normal, hein? Ah! Não deu tempo! Cadê ele? Ah não, de novo! Creda aí! Ah, não! Não, boa! Quase que ele, ele ia acertar. Conseguimos? Será? Oh! Já acho que... Conseguimos, hein? É isso aí. O Projeto Uroboros, é isso? Ninguém pode parar. O Uroboros está a mudar tudo que nunca tivemos. Chris! Chris! O que é tão engraçado? Como você sabe sobre mim? A sua resposta é uma maneira de ir para o Chris. Nessa caverna. Se você puder sobreviver o suficiente para eles... Não é tão ruim, mas não vai mudar nada. Você ainda está escondendo! O que há tempo aqui? Chris! Poxa. Agora o que? Continuamos. Eita, já finalizamos mais um capítulo. Mais um capítulo finalizado. 3 do 3. Agora eu acho que vamos para o 4 do 1 agora, hein? E com certeza vai ser em outro lugar. Ó, um novo item. O que é isso? M3? 3. Nossa! Bem melhor que a nossa. 4. Podia... Podia liberar mais grandinha para nós aí. Vender... 3 vai dar. Vai dar para comprar. Comprado com sucesso. Eu tenho muita coisa aqui, será que eu vendo alguma coisa? Eu acho que eu vou vender uma dessas duas aqui. Vou vender essa aqui. E vou deixar ela com esse daqui. Vou ficar só com a pistolinha e com a doida. Mas então galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fui!